Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Último dia para vocês resgatarem três jogos da Plus agora, tanto no Playstation 4 e Playstation 5. E novos jogos para vocês experimentarem, tanto no Playstation 4 e também no Playstation 5. E, claro, antes de eu mostrar aqui, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto e também sem enrolação, bora lá. Então, galera, já mostrando aqui os três jogos para vocês resgatarem aí agora, tanto no Playstation 4 e no Playstation 5. Jogos da Plus Excel de julho, galera. Então, olha só. Somente hoje para vocês resgatarem, dia 31 do sete e amanhã vai ficar disponível os novos jogos. Os novos jogos aí da Plus de agosto. Então, claro, né? Que eu sei que muita gente aí esqueceu de resgatar. Ou se você resgatou e talvez está em dúvida, confere aí na sua conta. Confere aí no site se realmente você resgatou, porque são jogos grandes. São jogos excepcionais. Principalmente o Call of Duty Black Ops Code War, galera. Que vocês sabem muito bem, né? Que a série Code não é barata. Então, vocês têm que conferir aí mesmo. Se você acha que você resgatou, confere aí e dá aquela conferida básica, né? Se está na sua biblioteca mesmo. O Alan Wake Remaster também é um jogão. E esse jogo também que muita gente está elogiando, né? O joguinho da Raposa. Bem legal. Principalmente o modo história, jogabilidade. E realmente, muita gente elogiando este game. Tanto versão Playstation 4 e Playstation 5. Esses três jogos. Como eu falei, último dia para vocês resgatarem. Somente hoje, galera. E amanhã, né? Vai estar disponível. Vai liberar aí os três jogos, né? Os três novos jogos da Plus de agosto. O PGA, né? PGA Tour. O jogo de Golf. 2K23. O Dreams. Versão somente Playstation 4. Mas, claro, com a reta compatibilidade com Playstation 5. E o Dirt Daws. Então, jogos aí que, na minha opinião, como eu falei. Mesmo muito fraco, né? Comparado aos outros meses. Principalmente no mês de julho. Mas, né, cara? E principalmente aqui no Brasil. Que jogo de Golf não é o forte. Então, talvez lá fora, né? Talvez lá fora muita gente agradou. Principalmente esse jogo aqui. O mais recente jogo de Golf. Mas aqui, realmente foi muito fraco. Mas me diga o que vocês acharam, né? Desse mês de agosto. Que, na minha opinião, como eu falei. Um mês muito fraco comparado aos meses anteriores. Então, amanhã vai ser liberado aí. Os três jogos. E, como eu falei. Resgate aí. Agora, dá aquela conferida nos jogos da Plus de julho. E se você aí quer conferir no site, né? Talvez seja mais fácil. Talvez você não esteja em casa, né? É só alugar com a sua conta aí no site. E olhar um por um, ó. Tá aqui o Black Ops Cold War. Né? Vocês vêm aqui abrir. Abrir o jogo. Né? Ver se tá tudo certinho. Ó, aqui, ó. Aqui eu resgatei. Tá na minha biblioteca. Então, vocês conferem aí se tá na sua biblioteca. O outro aí também, ó. O Alan Wake Remastered. Vou conferir se tá na biblioteca também, ó. Ó, abrindo aqui. Também está na biblioteca. Olha o preço, galera. R$ 99,50. E o da Raposinha também conferindo se está na minha biblioteca. Ó, vamos ver. Tá na biblioteca. Olha aqui, galera. R$ 149,50. Um Alan Wake, R$ 99,00. O Black Ops Cold War. E caraca, véi. Olha só o Black Ops Cold War. E é versão base. R$ 319,90. Olha só, véi. Então, deu economizado aí, boa, hein. Mais de R$ 500,00 vocês economizaram aí nos jogos da Plus de julho. Então, muita gente fala, ah, que não sei o que, não compensa pegar aí a Plus. Só aí já dá pra ver que realmente compensa, cara. Compensa. A essência aí, você paga aí R$ 99,00. E realmente, comparado aos jogos que dão todo mês, realmente é uma diferença absurda. Então, se vocês não resgataram aí, é o último dia pra pegar esses três jogos, esses três jogaços. E aqui uma adição bem interessante, né, do The Witcher 3, galera. The Witcher 3, se você tem a Plus Deluxe, deixando bem claro, somente pra quem tem a Plus Deluxe, vocês podem experimentar aí no período de quatro horas. Então, um tempinho bem bacana. Achei legal esse tempo pra todos experimentarem The Witcher 3, a edição completa. Edição completa, tanto versão PlayStation 4 e PlayStation 5. Pra quem quer comprar, é excelente. Um tempo muito bom, dá pra testar ali tranquilamente, né. Dá até pra, né, avançar bacana ali no jogo, cara. Então, aí, é uma novidade bem legal acrescentada aí pra quem tem a Plus Deluxe, experimentação aí de quatro horas. E aqui, galera, olha só, últimos dias pra vocês aproveitarem esse jogo, né, o The Crew 2, né, pra quem tem a Plus Extra e Deluxe, que vai sair do catálogo dia 15. Se você não jogou o jogo, tá pretendendo jogar, essa é a hora. Por quê? Porque nesse tempo, dá pra finalizar tranquilamente aí, 15 dias, dá pra jogar o game de boa. E também tem o outro aqui, o Borderlands 3. Tem outros jogos, mas tô mostrando aqui os principais que realmente vale a pena vocês aproveitar nesses 15 dias. Nesses 15 dias, dá pra vocês jogarem esses dois jogos tranquilamente e finalizar de boa. Então, esses dois jogos vão sair do catálogo, né, da Plus Extra e Deluxe e vão entrar outros, ok? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe a força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos e, muito importante, compartilha aí que é geral. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!